Hello! Estamos ao vivo, mais um bate-papo, é muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda então a mais um vídeo aqui com a Teacher Fer do Canal do Inglês. E aqui eu te mostro que de fato o sucesso fala inglês. Eu sou a Teacher Fernanda do Canal do Inglês e o tema hoje dessa live, desse vídeo é multinacionais contratam pessoas fluentes em inglês. E a gente tem um bate-papo para fazer sobre esse assunto hoje, porque simplesmente essa é uma grande realidade. Multinacionais contratam fluentes, mas talvez isso para você seja super óbvio, talvez para você não seja muita novidade. Mas o que está por trás disso? O que comanda isso? Não é novidade que quem sabe inglês, para muita gente isso não é mais novidade, né? Que quem fala inglês, quem sabe inglês, aproveita muito mais as oportunidades no mercado de trabalho, né? Só que como eu estava dizendo, o que está por trás disso? Por quê? O que essas empresas querem? As multinacionais estão atrás do quê? Fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai trocar uma ideia muito legal. E lá no final, que não é muito daqui, não é lá, não é uma live longa, não é um vídeo longo. Mas eu tenho uma boa notícia para você, beleza? Bom, primeiramente, eu gostaria que você entendesse mais, na essência mesmo, o porquê o mercado contrata fluentes em inglês. Assim você vai ter uma visão maior, mais clara a respeito das oportunidades. Porque muita gente, às vezes, não sabe o que tem no mercado, o que tem nas multinacionais que ela poderia fazer. Tem muito mais coisa acontecendo. E, às vezes, a questão do inglês, a falta do inglês é uma barreira. Então, vamos entender um pouquinho, tá? Eu quero trazer, primeiramente, aqui alguns pensamentos para você, para saber se você já sabe, se você está por dentro. Bom, você já parou para pensar que pessoas fluentes, pessoas que dominam o inglês, fazem conexões em qualquer lugar, de qualquer lugar do planeta? Quando eu falo conexões, eu falo conexões profissionais, eu falo também amizades, conexões. E isso, gente, pode parecer, mas será? Será? Gente, empresas, empresários, empreendedores fazem, às vezes, reuniões. Agora que a gente está vivendo em 2021, época de pandemia, infelizmente ainda, isso está mais restrito, né? Mas, ainda assim, existem reuniões online, o Zoom está dominando. Que a galera se junta para a troca de experiência, troca de cartão de visita, troca de conversas, experiências, como eu estava falando, que é o que muitas empresas querem com a tua experiência. E, às vezes, você tem um currículo maravilhoso, teve uma experiência fenomenal, mas se você não tem inglês, você não conversa com qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo, né? E em qualquer lugar. Essa que é a questão. Fluentes em inglês vendem qualquer coisa, seja uma ideia, um projeto, um produto, um serviço, sem a barreira da língua. Simplesmente você tem uma pessoa fluente, ela pode ser da parte administrativa, ela pode ser do RH, enfim, mas, às vezes, um oi que ela dá em inglês para um cliente, um fornecedor, um possível parceiro na empresa, vendeu o serviço, vendeu o nome da empresa, vendeu aquele ambiente, porque a gente está o tempo inteiro se vendendo. Essa aqui é a verdade. Isso, gente, a gente vende a nossa proposta, a gente vende a nossa cara, a gente vende o nosso jeito, a gente vende a nossa ideia, os nossos sonhos, a gente está o tempo inteiro se mostrando para o outro. E se a gente está o tempo inteiro se mostrando para o outro, então, quando a gente entra numa empresa, a gente também está se mostrando para os chefes, para os superiores e para quem vem visitar a empresa. Então, essa questão de se conectar e de vender de forma natural, quem tem inglês sai na frente, né? Ah, mas eu sou tímida. Mas você nunca sabe, quando você vai pegar uma conversa com alguém ali, vai fluir. Ou seja, as empresas multinacionais contratam fluentes porque eles não impedem o crescimento dessas empresas. Eles não impedem. Gente, deixa eu só mudar a minha tela aqui. Aí. Eles não impedem o desenvolvimento, o crescimento dessas empresas, eles têm liberdade para consumir conteúdo, para se capacitar. Mais uma vez, essa questão da capacitação e a barreira do idioma. Às vezes, vai ter um seminário, vai ter uma videoconferência de treinamento, tem um conteúdo lá que a empresa quer que você assista no canal deles. Muitas empresas têm canal no YouTube, tem blog, tem site. Mas se o idioma não for português, caraca, eu não vou entender nada. Se for inglês, eu não vou poder me capacitar naquele ambiente, daquele jeito, com aquele curso. Ou seja, pessoas fluentes não impedem a empresa de trabalhar do jeito que ela quer. Essas multinacionais. Uma multinacional quer desenvolver a galera para o mundo. E quem é fluente em inglês, por que elas vão atrás de quem é fluente em inglês? Porque não vai atrapalhar. Não vai ter que ficar ensinando o beabá. Ou seja, os fluentes têm liberdade para consumir conteúdo, se capacitar, são livres para se comunicar e são preparados para o futuro. Você acha que isso interessa ou não interessa uma empresa? Você está preparada para o futuro? Você está preparado para o futuro? Você teria como agregar na empresa? Sim, conhecimento, experiência, tá? Mas só dentro do Brasil, porque nós estamos falando de multinacionais. Pegou? Esse, gente, é o jeito certo. O jeito certo de você querer aproveitar tudo que o mercado de trabalho, tudo que essas multinacionais têm para oferecer, é você ter, sim, a sua qualificação, é você ter, sim, se você já tem experiência, deixar isso muito claro no seu currículo, mas é uma multinacional. Não espere o teu chefe falar, até o final do ano, quem não estiver dominando o inglês vai ser mandado embora. Não espere. Ai, semana que vem, mês que vem vai ter uma videoconferência. Gente, olha, o número de adultos que já me mandaram WhatsApp desesperados. Fernanda, pelo amor de Deus, eu tenho uma videoconferência amanhã. Semana que vem, no início do mês, eu não falo nada em inglês, eu vou apresentar a empresa e o meu grupo de vendas. Eu fico pensando, Jesus, eu ajudei, ajudei, eu treinei, eu treinei, a pessoa entendeu, entendeu, fez um bom trabalho, mas não teve uma conversa no cafezinho. E fugiu daquela pessoa nativa, porque eu não lembro agora se era um homem ou uma mulher, mas era um convidado ali para a empresa, um possível parceiro, falou, fugiu, porque se ele viesse conversar comigo, eu ia queimar a empresa. Não espera, né, gente? Eu espero isso acontecer. O jeito certo é você estar alinhado ao que as multinacionais têm para oferecer, caramba. E falar inglês faz parte disso. Bom, em segundo lugar, eu quero que você pense uma questão aqui comigo, que você reflita aí comigo. Olha só. O quanto você conhece do mercado de trabalho hoje? Se você está ao vivo aí comigo, eu quero te conhecer, eu quero saber a tua história, eu quero saber de onde você está me assistindo, se você trabalha ou não para uma multinacional, se você já trabalhou ou não, se você gostaria de trabalhar, se você tem interesse em trabalhar para multinacionais, se você está ao vivo aqui comigo, e está no universo, buscando esse universo, eu quero bater esse papo, você pode deixar aí para mim, no chat. Beleza? Porque eu quero que você agora reflita, deixa eu mudar a minha tela aqui, que eu tenho algumas anotações, reflita aqui uma coisa comigo. O quanto você conhece do mercado de trabalho hoje? Pensa só. Você tem se preparado também? Você tem ido atrás? Você tem lido a respeito? Você tem pesquisado novas áreas de atuação em multinacionais? Ou inovação? Por exemplo, você tem procurado aprender sobre novas ferramentas tecnológicas? Poxa vida, o mundo digital, o mundo virtual, veio com tudo, e essa pandemia mostrou isso para nós, né? Isso pode ser realmente um divisor de águas, se você busca não só informação, mas conhecimento, né? Tecnológico, digital, quer dizer, isso pode ser um divisor de águas, quando eu falo para você, mas eu quero que você reflita aqui comigo, para a sua família, você já tinha parado para pensar nisso? Você nem imagina, às vezes, que tem ali uma porta escancarada, só que você não pode passar, porque não vou te deixar passar. Mas se você tiver preparação, se você tiver qualificação, se você tiver pronto, você passa, né? Empresas multinacionais procuram pessoas fluentes em inglês e pessoas interessadas por aprender mais. Isso é fato, gente. E tem, assim, eu sempre falo que tem um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas, né? O jeito errado é você se manter com baixa qualificação e achar que as empresas têm o dever de te contratar. É não adquirir um segundo idioma e o mais falado no mundo ainda é o inglês. Quer dizer, não tem o inglês, está com baixa qualificação, não tem leitura, não tem inovação, não tem treinamento, nem tutorial de YouTube, muita gente não vê, não lê um livro, não lê resumo de livro, nem na internet, quer dizer, não lê nada. Esse é o jeito errado. E quando você vai buscar... Agora, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui também, fazer um parênteses. Eu falando desse jeito certo, desse jeito errado, eu tenho alguns amigos que buscaram vaga em multinacionais e não sabiam nada de inglês. E a resposta... A resposta não, o comentário deles comigo foi, Fer, mas também assim, o cargo que eu quero, não vou usar inglês, a parte técnica tem inglês, mas aí é tudo o termo que eu já conheço de TI, de internet, informática, gente, eu fico olhando pra cara da pessoa, eu falei, ó, então entenda que você está fazendo das tripas corações pra conseguir essa vaga de emprego e você provavelmente com essa mentalidade não vai subir de cargo. Então daqui cinco anos, quando você estiver estressadinho, ou estressadinha, quando você estiver querendo ganhar mais, não fique magoado com a vida, não fique frustrada com a empresa, porque você está me dizendo hoje que você não precisa de inglês. Então daqui um tempo, quando abrir vaga, e um dos pré-requisitos for ser fluente em inglês, ou pelo menos saber ler e escrever, não fique bravinha, não fique chateadinho, porque você está escolhendo o mínimo. Ah, não tem, então eu vou ficar aqui no mínimo. É a tal da baixa qualificação, falta de conhecimento. Lembra que eu falei agora há pouco? Uma das coisas que as multinacionais procuram são pessoas dispostas a aprender. Então fica a dica aqui. Porque esse é um jeito muito errado, gente. Sabe, eu não vim aqui para atacar para você problemas, eu vim aqui mostrar que tem um monte de solução. E a gente vive numa posição de problema, numa posição de portas fechando a todo momento para mim, mas deixa eu ficar no meu mundinho. Caraca, o mundo fala inglês, o sucesso fala inglês, galera. Isso aí é fato, isso não sei o que eu estou dizendo. A diferença é que eu falo inglês e a diferença é que eu ensino pessoas que querem aprender inglês. Mas isso não foi eu que inventei, tá? Bom, pensa nisso com carinho. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui, que eu acho que tem que ser muito levado em consideração, achando que eu tenho certeza, eu sei que tem que ser levado em consideração, e eu quero que você pense aí, é por que será que você ainda não aprendeu inglês? Foi falta de oportunidade? De repente, quando você era mais novo ou mais nova, seus pais não tinham condições de pagar, falta de dinheiro, às vezes falta de tempo, tipo, Fernanda, eu sempre fiz. Quando eu comecei a ganhar meu dinheirinho, eu podia pagar as coisas pra mim, eu fui pagar uma faculdade. Então, assim, Fer, eu trabalhava o dia inteiro, pagava meu cursinho à noite. Depois eu finalmente passei na faculdade, mas pagava a faculdade. Ou se você faz público, às vezes, xerox, os cursos, os livros, né? Enfim, tá. E nunca consegui, Fer, nunca tive como encaixar no meu orçamento, e nunca tive como encaixar na minha vida. Sempre aquela correria. Gente, eu não tô dizendo que isso é uma desculpa, não. Mas isso se torna uma desculpa. Porque você não tá incomodado? Você não quer ter mais tempo pra você? Você não quer ter mais dinheiro? Não só pra pagar inglês, mas pra viajar? Pra ajudar pessoas da sua família? Isso não te incomoda? Então, eu falo isso com as pessoas porque é uma conversa que direto eu tenho comigo. Onde eu posso melhorar? Vai te catar, Fernanda, vai te catar, eu não tenho tempo pra mais nada. Então, eu falo, mas isso deveria ser uma dor que te incomoda a ponto de você mudar certas coisas. Onde você pode encaixar inglês no seu dia a dia. Mas eu não quero te dar bronca, não. Eu quero que você pense por quê. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Foi falta de dinheiro? Foi falta de tempo? Nunca foi uma prioridade? Ou você realmente não gosta? Porque muita gente diz que sabe que o mercado de trabalho é amplo pra quem fala inglês, só que só 5% do Brasil fala inglês. Então, se as pessoas sabem que precisam ter inglês, porque sabem, né, que precisam ter inglês, por que só 5% dos brasileiros falam? Eu, graças a Deus, faço parte desses 5%. Mas, então, por que as pessoas não se mexem pra mudar, sair do lugar? Saber o porquê você nunca aprendeu inglês, por que você ainda não sabe falar, pode te ajudar a descobrir de uma maneira muito mais clara, entender de forma muito mais precisa onde você pode mudar as coisas na sua vida hoje, como, o que você pode mudar pra começar agora, pra começar hoje a estudar inglês? Então, eu quero que você leve essa questão em consideração, como, poxa, mas por quê? Eu nunca gostei, né? Nunca fui muito fã, nunca curti, ah, não sei se eu botei fé, não sei se eu botei fé em mim mesmo, ou em mim mesma, descubra isso. Porque a hora que você descobre, ah, tive preguiça, não gosto, você talvez comece a mexer uma peça aqui, mexer uma coisa na agenda ali, mexer outra peça aqui, mais uma coisa, quando você vai ver, o inglês tá acontecendo pra você, né? A decisão vem mais rápido. Um outro ponto que eu quero destacar, que eu acho, acho muito importante a gente destacar, é, as empresas, as multinacionais, pagam mais pra quem fala inglês. Você sabia disso? Então, de repente, você tá procurando um emprego melhor, aí você fala, ah, mas quanto vai pagar naquela multinacional? Ah, mas quanto vai pagar naquela empresa? Nacional mesmo. Mas aí, quando você tem no currículo que você é fluente em inglês, sabe falar? Às vezes você não é tão bom falando quanto lendo. Tá tudo certo. Mas você tem inglês de alguma forma? Cara, as chances de você aumentar a tua renda até 70% são gigantescas. Já parou pra pensar o quanto isso poderia mudar a sua vida? Você sabia disso? Já tinha parado pra pensar nisso? Que as multinacionais pagam mais pra quem fala inglês, então como que isso seria pra você? Como que isso poderia impactar positivamente a sua vida? Você já refletiu a respeito das oportunidades que o mercado tem pra você? Uma vez que você fala inglês e o quanto isso positivamente mudaria, influenciaria a sua vida, a sua família, a sua casa? É poderoso demais. Eu falo isso. Só que a questão é, né? As multinacionais dão oportunidades pras pessoas prontas e dispostas a aprender. Você tá disposto? Você tá disposta? Você tá pronto hoje ou não? Põe, em 2021 você não tem um segundo idioma? Não é que você é um preguiçoso ou você é uma irresponsável? Não! Mas talvez você tá dando muita prioridade pra algumas outras coisas, talvez você tá dando muita atenção pros problemas, só pra carga horária, só pra vida, renda no final do mês, embora que nós estamos precisando de dinheiro, a gente sabe disso, que dinheiro paga a conta, dinheiro dá educação, dinheiro dá plano de saúde, né? Mas toma cuidado se você não tá negligenciando alguma outra coisa. Toma cuidado se você não tá intensificando um lado e deixando o outro que pode, eu sei que pode, te dar sucesso. E eu não tô falando de virar milionário, não tô falando disso, as pessoas confundem muito. Mas te colocar numa posição mais legal, mais interessante, mais digna, mais possível de realizações, essa que é a questão. É você andar pra frente e a tua família anda junto com você, né? Bom, se eu te digo assim, vamos fazer uma dinâmica aqui, multinacionais contratam pessoas fluentes em inglês. Eu acabei de te falar isso. O que você perderia em relação a portas de emprego dentro das multinacionais? Você, o que você teria pra me dizer? O que você perderia? Tipo, Fernanda, essa frase não muda a minha vida porque eu não tenho inglês, querida. Então as portas já estão fechadas? Você diria que vai correr atrás do tempo e começar a estudar? Nem que for sozinha, sozinho? Que você vai ler a respeito dessas empresas, os seus objetivos, as suas crenças, se preparar com esse tipo de conteúdo também? Que você vai se atualizar e se preparar? Seja com tecnologia, seja com inglês, com o idioma, né? Agora imagina isso. Você já é uma pessoa que sabe inglês e eu falo. Multinacionais contratam fluentes em inglês. Cara, a tua resposta, o teu comentário, a tua visão vai ser totalmente outra. Você talvez falaria assim, contrata pra quê? Em qual área? Pra qual tipo de emprego, de atividade? Pra fazer o quê? E quando? Como que eu posso entrar em contato, mandar meu e-mail? Qual que é aí a empresa? Viu como que a conversa automaticamente muda? Lógico que muda. Porque agora você já tem preparação. Você já tem o conhecimento pra aquilo. Você já pode estar, você pode ir atrás porque você tem o que a empresa quer, o que aquela multinacional busca, né? Então, assim, as portas vão se abrindo conforme, sabe, gente, eu vejo que muita gente às vezes traz, assim, um pouco de impedimento, mas não é por irresponsabilidade, não é por preguiça. Às vezes, é porque realmente, poxa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Como é? Porque quando eu falo pra você, multinacionais contratam pessoas fluentes em inglês, porque, primeiro assim, multinacionais contratam. Tem gente que não tá nem aí que é fluente em inglês. Mas lembra que eu falei do jeito certo e do jeito errado? Cara, veja, não é multinacionais contratam. Aqui tá dizendo multinacionais contratam pessoas que falam inglês, que sabem inglês. Você não pode ignorar isso. Tipo, ah, que bom, tá abrindo vaga. E você teria como passar por isso, porque é uma vez numa live do canal do inglês, uma seguidora muito querida, muito assídua, comentou assim comigo, Fernanda, recentemente eu passei por uma seleção, por uma entrevista de emprego que tinha três etapas. A terceira eu não pude participar, era a última, porque a terceira era para aqueles que tinham domínio do inglês. Em ouvir, uma reunião, você participar, você ouvir a pessoa falando e você entender, em ler o e-mail e responder o e-mail. Nem falou da fala, nem perguntou se eu sabia me comunicar, me expressar de alguma forma. Mas a posição ali, o emprego, a vaga, perdão, a vaga, era para quem dominava a escrita, para responder e-mails, portanto, teria que ler e-mail em inglês, ler materiais em inglês, e pelo menos participar de treinamentos, videoconferências em inglês. Então, ela falou assim, eu passei em todas as fases, Fernanda, eu era muito elogiada pela minha experiência, pelo meu posicionamento, pelas minhas respostas, e pela minha, aliás, a gente não foi só uma seguidora, não, não foi só uma pessoa que compartilhou isso com a gente, mas é que ela foi a mais recente, eu lembro disso. Mas desde quando eu abri o canal do inglês, eu escuto as pessoas falarem, eu preciso de inglês, porque eu, literalmente, eu entro por um caminho, eu sigo aquela trajetória, eu continuo, barra. Falei, a porta que fecha, vamos dar um nome para as coisas, né? Você vai entrando por caminhos, e tem uma hora que o caminho não tem mais como você seguir, tem que parar e voltar para trás, começar do zero. Então, aí você fala, então eu vou trabalhar em empresas nacionais. Gente, empresas nacionais, startups, estão tudo buscando quem fala inglês também. Então, assim, hoje, hoje, talvez ainda não seja aquela coisa tão generalizada assim, mas está ficando generalizado, daqui a pouco você falar inglês, tá ok, óbvio que você fala inglês, entendeu? Tipo assim, a gente não fala no Canadá, a gente não fala que o Canadá ensina inglês e francês? Quase que no território todo? E aí eles aprendem um terceiro idioma, que é o espanhol? Então, que bacana, você cresce já ouvindo e falando inglês e francês e aprende o espanhol na escola. Maravilha! Daqui a um tempo isso vai acabar acontecendo no Brasil. Ah, então, o idioma brasileiro é o português, né? o português do Brasil e... mas também fala-se muito inglês no Brasil. Então, se vem uma pessoa querer tentar a vida aqui no Brasil, é uma vaga, casou com brasileiro ou com brasileira, cara, você tem que ter inglês. Então, assim, não é só para quem vai para fora. Mas quando eu falo em multinacionais, gente, as pessoas falam de Amazon, de Google, mas tem gente que fala, não, filha, dá mais para a vaga que eles estão falando, não precisa ter inglês. Tudo bem, está tudo certo. Vai lá e busca esse emprego para você. Mas, cara, vai atrás de aprender inglês. Mulher, vai atrás, querida. Porque uma hora, você não vai querer ficar nessa vaga. Você vai querer para... Você vai querer viajar. Você vai querer viajar para fora do Brasil, não só de férias, mas para crescer na empresa. E aí, ah, eu não falo inglês, porque quando... Aí, presta atenção. Uma coisa que eu escuto muito também. Então, quando eu vim trabalhar nessa multinacional, eles não pediram inglês, porque a vaga, na época, não precisava de inglês. E eu fiquei olhando para o... Aí, um dia, eu falei bem abertamente com um aluno, eu falei... Eu não vou dar o nome dele, eu falei... Eu já ia falar o nome dele, mas por respeito, não vou falar. Mas eu falei para ele assim, menino do céu, mas só agora que você vai aprender inglês, você já está nessa vaga de emprego há sete anos e meio? Agora que você veio aprender inglês? Você está nessa mesma empresa, uma multinacional, há sete anos e meio, você não fala nada de inglês? Ele falou, não, Fernanda, nunca falei com um cliente, nem fornecedor. Eu falei, mas não tem... Aqui no Brasil, vocês não recebem? Como é que é? Ele falou, direto vai cliente lá, fornecedor, videoconferência, mas eu... Fernanda, a minha área não precisa. Seria bom, né, para eu me destacar, eu fiquei só pensando que é. Seria bom, né, para eu fazer contato, mas não preciso diretamente. Então, eu sou eu que recepciono, e eu fiquei olhando para a cara dele. Falei, mas agora, por que você veio buscar inglês? Ele falou, porque agora eu quero um cargo melhor. E eles abriram, agora eu preciso, sei lá, quanto antes saber alguma coisa de inglês? Gente, eu lembro como se fosse hoje, que eu falei assim, caraca, agora você tem que correr para aprender, para ver se você vai ter inglês suficiente, quanto tempo? Porque já abriu vaga? Abriu. Então, já estão fazendo entrevista? Já. Falei, misericórdia, sabe assim, eu não queria desanimar ele, então eu não fiquei falando tanto, mas dentro de mim, eu falei, eu fiquei boca aberta, sete anos e meio, então entra na, se o cargo não requer inglês, tá, vai lá, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, vai fazer dos seus sonhos, está tudo certo. Mas caramba, vai aprender inglês, porque uma hora você vai querer ganhar mais, né, uma hora você vai querer ir para frente, e aí, não tem inglês, pô, sete anos e meio, eu perguntei para ele, mas você viaja muito, o que que é? Ele falou, não, não viaja. Falei, tá, você fez faculdade durante a, não, não, eu fiz alguns cursos técnicos, mas assim, de meses, fiz uma aposta que foi um ano, eu falei para ele, então você não estuda muito? Ele falou, não, já tem uns dois, três anos que eu não faço nada, mas participo das reciclagens da empresa, falei, ah, é o mínimo, né, pelo amor de Deus. Então, veja, podia estudar à noite, né, chegar do trabalho umas seis, seis e pouco, tomava um banho, com filho ou sem filho, tá, gente? Com filho ou sem filho, porque eu tenho amigas que, com babá ou sem babá, com funcionário dentro de casa ou sem funcionário, marido viajando, eu tenho uma irmã que tem filho que um cunhado viaja, espera a neném dormir para estudar de madrugada, então, né, tomavam banho, se põe as crianças para dormir, crianças têm que dormir cedo, não têm que ficar acompanhando o ritmo de pai e de mãe, aí você vai estudar, você vai ler, você vai ouvir um texto, vai ler um texto com áudio, não, não fiz nada. Aí, assim, eu preparei o máximo, mas era uma loucura, né, porque as entrevistas, o processo de entrevista estava rolando, e ele ainda foi reaprender, nem falar com uma pronúncia bacana, o meu nome é, eu sou de tal lugar, eu trabalho com tal área, nem isso ele sabia falar. Sete anos e meio numa multinacional. Então, assim, existe uma coisa que a gente tem que entender, que é o jeito, lembra que eu falei, o jeito certo, o jeito errado? Então, por que você não aprendeu inglês até hoje? Ai, Fernanda, não sei, nunca me ocorreu. Cara, beleza, então você não está com nenhum tipo de grande problema, vamos encaixar na tua rotina, agora vamos para a tua agenda, vamos para o teu dia a dia. Gente, eu estou falando isso com amor, me ouça com amor, com carinho, porque eu respeito a tua história, eu respeito você estar aqui assistindo esse vídeo comigo, você que está ao vivo comigo, eu respeito a tua, a tua nossa realidade, e a realidade é isso, e eu respeito a tua competência, as possibilidades que te aparecem, e eu quero que você também respeite, respeite cada uma delas, e uma delas é você honrando a questão dessa, dessa abençoada, dessa língua, porque inglês é importante, gente, você gostando ou não, tá, você ocupado ou não, você cansado ou não, você corrido ou não, inglês é necessário, não tem jeito. Bom, eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, o que que te impede então, de começar a estudar hoje, ou sei lá, semana que vem no máximo? O que que impede? Alguma coisa séria demais? Já parou para pensar nisso? Vamos começar a mudar o tom, da nossa conversa aqui, pô, é verdade, eu já entendi o que que se passa por trás de uma multinacional, o que que acontece lá dentro, a gente está conversando, óbvio que eu não estou falando de uma multinacional X, porque tem N outras situações lá dentro acontecendo, mas você já entendeu, que não é só, ah, é para o meu currículo, você já entendeu, são várias e várias oportunidades e pré-requisitos, então o que que te impede? Alguma coisa séria demais? Alguma coisa que você tem que resolver primeiro? Cara, vai resolver, corre resolver, gente, sério mesmo, existe uma forma, é, mais simples, rápida, objetiva, que te prepara para o mercado de trabalho, você não precisa ficar pensando, caraca, mas eu vou ter que me matricular numa escola de idioma, vou ter que ficar fazendo 4 a 6 anos, algumas são 4, outras são 5, outras são 6, incluindo a conversação, para daí, meu Deus do céu, não tem esse tempo não, existe gente, eu sei porque eu trabalho com isso, eu sempre trabalhei em escola de idioma, e eu saí com todo carinho e gratidão, mas justamente por quê? Porque eu tenho um jeito mais rápido, mais simples, para te preparar para o mercado de trabalho, que não precisa levar 3, 6 anos, misericórdia, entendeu? A propósito, até a mudança de carreira fica mais fácil, né? Porque às vezes você quer mudar uma área de atuação, aí você fala, nossa, vou ter que fazer outra faculdade, eu estou falando isso, porque eu já fiz isso, lá atrás, mil anos atrás, antes de eu ser professora de inglês. se você tem inglês, você às vezes faz um curso técnico, só um treinamento, você ajusta coisas, porque você tem inglês, agora se você quer mudar totalmente, ganhar mais, você fala, não, eu vou sair dessa carreira, vou para outra, você tem que começar uma outra faculdade, ou um curso técnico de 2 anos, por exemplo, não é fácil esse negócio de mudar de carreira, não gente, pode te preparar para pensar nisso? Então, vamos começar a pensar, o que você quer para você? o que está te impedindo hoje, o que está te atrapalhando, o que está te incomodando, e vamos colocar, não, nós estamos aqui, olha, agora, eu estou ao vivo com vocês aqui, 17 de maio, e estou ouvindo com um papo muito reto aqui, mandando mensagem mesmo para vocês, né, 17 de maio de 2021, tá, e se você começar a estudar em junho, quer ver, eu vou abrir até o calendário aqui, espera lá, junho, junho, 1º de junho, Brasil, 1º de junho, vai ser numa terça-feira, pronto, você se prepara, gente, não é vídeo ao vivo, se eu não espirro, né, quem segue, me segue há mais tempo, sabe, eu tenho sempre espirrar, né, está tudo certo, mas enfim, é, comece a pensar, poxa vida, eu vou começar a fazer tudo isso, até porque eu disse que eu tinha uma boa notícia para te dar, né, vamos para essa boa notícia, a boa notícia, é que você pode fazer parte dos 5% fluentes em inglês no Brasil e aproveitar tudo que o mercado de trabalho, tudo que as multinacionais tem para te oferecer, a falta de inglês é que não vai ser o impedimento, a boa notícia é que você pode fazer algo pelo seu futuro, pode fazer algo pela sua família, pode fazer algo pelos seus sonhos e só depende de você, gente, como é que é isso para você, você soa tipo, o rumo à oportunidade, tipo, ah, não é para mim, não se esqueça, tem muita gente precisando da tua história de sucesso, e o sucesso fala inglês, você não pode negar isso, gente, isso é fato, certo? Bom, eu não sei, hello para vocês que estão aí ao vivo comigo, hello, é muito bom poder falar tão abertamente sobre esse assunto com vocês uma época atrás, uns anos atrás a gente tinha que falar devagar, que as pessoas ficavam ofendidas, gente, você pode aprender inglês sozinho, você pode aprender inglês com curso online, se você tá com pressa, um curso online, um curso de uma plataforma digital é o melhor pra você mas ter contato com um professor também, né, te alinha você ler inglês, você seguir pessoas americanos, canadenses, irlandeses australianos, ingleses celebridades nas redes sociais ah, mas eu não vou entender nada, não, tudo bem mas é pra isso ir chegando até você no início não vai entender nada mesmo, mas vai ouvindo coisas em inglês discursos, podcast, mesmo que você não estude inglês ainda mas é pro teu ouvido se acostumar com a fonética é pro teu ouvido se abrir pra aquele novo som, tem gente que faz isso antes de ir pra uma escola de inglês antes de comprar um curso online antes de começar a estudar gente, o jeito certo você que quer aproveitar tudo que as multinacionais tem dado de oportunidade vagas de emprego, tudo que o mercado de trabalho tem coloca no teu currículo aquilo que você é fluente em inglês ou eu sei ler sei escrever em inglês você precisa se abrir porque a hora que você abre a tua mente pra tudo isso as portas de emprego também se abram se abrem tô falando bem errado português hoje comecei a dar uma estudadinha em português agora mas isso é fato então assim o que eu quero trazer pra você é uma visão totalmente positiva disso se você não fala inglês não pense ai meu Deus eu não vou conseguir aproveitar essas possibilidades agora multinacionais contratam e não é pra mim porque eu não tenho inglês pega como uma opa, peraí então acho que chegou realmente a hora de eu estudar inglês de eu saber inglês pega como oportunidade pega como uma solução porque existe um problema que é não ser fluente em inglês hoje você que tá no mercado de trabalho você que tá fazendo uma faculdade você que já fez uma pós e ainda não tem inglês você precisa de inglês agora em 2021 já beleza? qualquer dúvida qualquer comentário deixa aí pra mim eu vou ter o maior prazer em conversar com você e eu te desejo muito sucesso eu te desejo assim ó que as portas se abram pra você e você esteja pronto pronta pra aproveitar tudo aquilo que você acredita que é pra você qualquer dúvida e comentário como eu disse fica à disposição aqui o chat perdão o comentário eu quero agradecer vocês que entraram quero agradecer o like de vocês compartilha esse vídeo se você acha que ele agrega conhecimento esclarecimento curiosidade pode ficar à vontade pra compartilhar pra mandar uma mensagem me procura no direct arroba canal do inglês você pode mandar até um áudio a gente troca ideia muito obrigada por mais esse vídeo aqui do canal do inglês onde eu consigo te mostrar que o sucesso fala inglês porque ele fala mesmo e eu espero que você também um grande beijo bye I'll see you soon have a good one